É isso aí, gente bonita, graça e paz, mais um fim de tarde no Pradinho de Açúcar e nós estamos aqui nesta estrada esfumaçada, gente bonita, estamos a caminho de Cumuruxatiba, hoje é quinta-feira, é gente bonita, já passou a fumaça, nós estamos aqui sentindo a Cumuruxatiba, vamos verificar a estrada, vamos ver o pessoal lá na congregação, mas o objetivo maior é registrar a estrada aqui para ver se já houve alguma mudança, gente bonita, tem mais de trinta dias que nós passamos aqui, nós passamos aqui quando o Puntinho quebrou o mês, acho que foi no final do mês de agosto, né, ou metade do mês de agosto, final de julho, não sei, mas nós estamos aqui e vamos registrar para você, deixar registrado aqui no canal, quem sabe, né, você, será que já, talvez você queira saber, né, será que estão asfaltando a estrada, será que as máquinas já chegaram, será, como é que está, como diz a Santa Santos, né, olha aí, eu não espero muita coisa não, tá legal, vamos daqui a pouquinho aqui, assim que der chance, vamos ultrapassar essa carreta aqui e vamos seguir lá para o Padinho de Açúcar, mas nós vamos acelerar aqui na estrada, né, porque, né, a gente sabe que normal, normal é entre trinta a quarenta minutos aí com a estrada, é, quando ela está assim, buuuu, é, entre, quando ela está marromeno, né, tá bom, e a gente não pode andar devagar, aliás, nós não podemos correr, né, nós estamos aqui, é, ainda, ainda vamos trocar o amortecedor aqui do Puntinho, na semana que vem, segunda-feira, beleza, e aí está com barulhinho aqui, então a gente não pode, só se tiver asfalto, né, se tiver asfalto aí dá para andar bem, mas se é na estrada de chão, se tiver alguns buraquinhos aí não será possível, mas eu quero já pedir a você para deixar o seu like aqui no canal, se inscrever, chegamos aí a dois mil quatrocentos e cinquenta inscritos no canal, já, aliás, dois mil quatrocentos e quarenta e cinco, né, inscritos no canal aí, e você é gente bonita, você que escreveu, você que apertou o dedo aí, deixou like, deixou um comentário, então nós já queremos aí agradecer, nós somos gratos a Deus aí pela vida de cada um de vocês, tá certo? Então, olha só, fim de tarde, tá bonito, né, tá esse sol aqui da minha lateral aqui, tá um sol bonito aqui, meio avermelhado, mas a câmera tá fixa aqui na frente e a mudinha não tá querendo ficar me lançando ela para lá e para cá, que ela tá fixa no celular aqui, beleza? Mas é isso, estamos já chegando aqui naquela região do aeroporto, olha que bola vermelha lá na frente, ih, gente bonita, a estrada sumiu aqui, hein, precisamos ter cautela, gente bonita, me lembrou da estrada de Mucuri para Araitabatã, desse horário é assim também, você pega o solzão de frente de Mucuri até chegar na BR-101, é muito complicado, beleza? Mas daqui a pouquinho ali a gente já tá fazendo a curva para o outro lado e ele fica na lateral novamente, então é isso, gente bonita, nós estamos aqui, vamos registrar essa estrada para você e ver se houve alguma mudança nesse quase dois meses que passamos aqui, tá? E eu não tenho visto nenhum comentário nesse sentido, então a minha expectativa é muito baixa. Alguém perguntou essa semana, pastor, a estrada de Curuxatiba saiu? Eu disse, olha irmãos, tomara que não saia não, porque faz falta, viu, mesmo o adichão faz falta, porque o asfalto não chegou e eu não acredito que vai chegar ainda esse ano não, mas não, viu? Até porque o ano que vem já é ano de eleição e eu não acredito que eles façam alguma coisa por aqui não, tá bom? Mas é isso, já quero de novo deixar um cheiro aí para vocês todos que fazem parte do canal aí, diz o Pereira Souza. Então pegamos aqui a estrada de chão, é gente bonita, então vou deixando logo aqueles abraços aqui no começo, que depois nós vamos dar uma acelerada no vídeo aí para reduzir um pouquinho aí, tá certo? Então é isso, então fiquem com Deus, deixando já um abraço aqui lá para a Zul Oliveira, também deixar um abraço para o Rogério Rodrigues, que também conhece essa estrada aqui, já passou muitas vezes por aqui, morou por essa região aqui, deixar um abraço aí também para o seu Álvaro, Dona Albina, para o Emerson, é para a Mônica, que também estiveram aqui no final, no começo do ano, em janeiro, foi em fevereiro, não sei, eu estava de férias, é em fevereiro, né? Também registraram aqui, visitaram Cumuru, Xatiba, registraram aí essa região. E olha aí, gente, olha aí, gente, cadê a novidade? Tudo como Dantes no quartel de Abrantes, nada de máquinas, nada de benfeitorias nesse lugar, é muita barroca, muita valeta, muito buraco, é Jesus Cristo de Nazaré, né? Mas é isso, gente bonita, e nós vamos, né? Quem sabe lá na frente, estão começando de lá para cá, né? De repente começou de Cumuru, Xatiba para cá, né? Tudo é possível, é o que crê. Eita, Glória, não podemos desanimar, não vamos olhar para a metade vazia do copo, vamos acreditar que vamos pensar assim, estão começando de lá para cá, que coisa boa, né? Vamos pensar assim, né? Mas vida que segue, aí, é, gente bonita, essa não é a primeira vez, né? Nesses 10 anos é praticamente aí a décima vez que eu ouço falar sobre o asfaltamento dessa estrada aqui, mas não chega, né? É isso, né? Vamos que vamos, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, enquanto a vida, a esperança, como diz lá o Chavinho, né? Vamos deixar mais abraço aí, né? Para Dona Vera, é, o seu Joaquim, aquele abraço aí para vocês, um cheiro no coração. Gente, olha, não esqueça de deixar aquele like aí para fortalecer o canal, tá bom? Eita, Glória, está perto de completar aí os 50 dólares aí para a gente receber essa magra moedinha aí, papai. É isso aí, gente bonita. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui, olha só, o sol nesse horário é bem complicado, né? Mas está seguindo em frente aqui, beleza? Então é isso, fiquem com Deus aí, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Quando estiver chegando em alguns trechos aqui, eu posso também desacelerar aí e deixar aí algum recado no coração de cada um de vocês, tá bom? Então nós vamos, que vamos aí, um cheiro para todos vocês. Deixar um abraço também aí para o Valdemir, Assunção lá em Portugal, para a Alana Costa, para a galera que curte aqui essa estrada, esse mundo bonito aqui que é o nosso Pradim de Açúcar, tá certo? Então, vamos dar uma acelerada no vídeo aqui. Se tiver alguma novidade no caminho aí, a gente desacelera e bate um papo e deixa registrado aqui para você, tranquilo? Então, ah, vou aproveitar antes de acelerar o vídeo aqui e deixar um abraço também para o José Macario. O José Macario disse que está vindo visitar a nossa região aí mais uma vez, né? E já mandou preparar aquele cafezinho quentinho, né? Quem sabe... Bom, a gente tem que acreditar, né? É isso aí. Então, gente bonita, aquele cheiro, então, no coração de cada um de vocês, no sábado e no domingo, na verdade, nós vamos estar aqui de novo em Cumuruxatiba, um evento aqui da igreja, aniversário da Congregação Batista aqui e no domingo teremos batizados aqui também. E quem sabe no domingo, se for possível, a gente faz umas imagens lá de Cumuruxatiba. Também via drone, tá bom? Mas hoje é só mesmo registrar a estrada, até porque nós já vamos chegar lá pelo horário que nós estamos passando aqui, já escurecendo, então, costuma estar ventando e aí não tem como fazer outras imagens por lá. Até porque hoje nós estamos também aqui a trabalho. Nós gravamos o vídeo aqui como uma oportunidade. Nós não saímos de casa para gravar um vídeo. A gente sai para o trabalho e vai gravando a estrada aí para ver se tem alguma novidade. Epa, a moça parou aqui na frente, mas nós vamos passar por ela e vamos seguir em frente, gente bonita. Então, fique com Deus e segue o vídeo aí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então o vídeo nós aceleramos para poder chegar aqui o mais rápido possível para você, beleza? Nós já vamos acelerar mais um pouquinho aqui, entende? Para ficar registrado no canal aí e vida que segue. Então vamos que vamos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Prontinho, gente bonita, acabamos de chegar. Esse aqui é o primeiro bairro chamado Bairro Triângulo, né? Aqui já é uma aldeia, está em volta de uma aldeia ou dentro de uma aldeia aqui, né? Em Comuruxatiba, logo nessa chegada aqui. É aqui, já é Comuruxatiba. Então nós fizemos aí em 45 minutos aí andando dentro dessa velocidade de 50, 40, 50, 40, 50 por hora até chegar aqui em Comuruxatiba. Gastamos aí 45 minutos. Isso é o medido lá já depois da saída do prato. Então eu já quero mais uma vez deixar os meus agradecimentos a todos vocês. Um cheiro no coração de cada um e que Deus possa abençoá-los abundantemente. E mais uma vez eu vou dizer a você, não esqueça, se você chegou até aqui conferindo a estrada, deixe o seu like aí no canal, compartilhe o vídeo também, deixe aí um comentário, beleza? Nós somos muito gratos a Deus por todos os inscritos aqui do nosso canal. Chegamos a Comuruxatiba, já é um pouquinho mais de 5 horas da tarde. Pode ver o sol já está se escondendo ali, né? Já está esse tempo assim esfumaçado porque o sol já está escondendo ali atrás da floresta. E não é possível estar ventando bastante, a gente percebe já, né? Então nós vamos parar aqui, logo na chegada aqui perto do posto de gasolina, é onde fica a Congregação Batista, aqui da Primeira Igreja Batista no Prato. Então já chegamos e nós só temos agora que agradecer a todos aí pelo carinho e pela atenção. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Então já dá para você conferir aí a estrada até aqui na chegada de Comuruxatiba. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.